Para tudo isso, você vai precisar falar tchau, adeus, até próxima. O que é isso? Chegou a hora de abrir os segredos. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Russínia que estuda português. Para quem me não conhece, eu sou da Rússia, de Moscou mesmo e mudei para o Brasil 3 anos atrás. Então agora eu moro aqui, nesse país tropical. É claro que super bem, ultra frequentemente eu recebo as perguntas sobre a Rússia. As pessoas interessadas em língua russa, cultura russa, vida na Rússia, eles sempre vêm com as perguntas para mim. Porque não é secreto que um brasileiro pode ganhar muito bom lá na Rússia. Naquele meu vídeo sobre os salários, ele os ou as salários, os salários. Naquele meu vídeo eu dei para vocês exemplos de trabalho para os brasileiros na Rússia, como os números, quantos brasileiros ganham atualmente na Rússia. Mas, vamos ser sinceros. Será que tudo é tão legal na Rússia e isso é uma ótima ideia para mudar para lá? Eu não sei. Eu não sei. Sim, na Rússia, na verdade, tem um monte de coisas boas. E tudo o que os turistas vejam quando eles viajam para a Rússia, tudo é verdade. É muito lindo, a arquitetura é realmente legal, muitas coisas culturais, eventos, seguro, limpo. Mas, é claro que não tudo é tão perfeito. Então, se você ou alguns seus amigos pensam em viajar ou mudar para a Rússia, não faz isso antes de assistir esse vídeo. Porque eu sou como uma russa, honesta e direita de verdade. Vou agora dar para vocês 10 razões para não mudar para a Rússia no jeito nenhum. Agora você vai saber todas as dificuldades e problemas que tem na Rússia, mas as pessoas geralmente preferem não falar sobre isso. Chegou a hora de abrir os segredos. Só antes de começar, única coisa, inscreva-se no canal e apoia com o like esse conteúdo bom, útil e interessante. Não esqueça sobre aquele sininho. Todos os blogueiros falam de sininho, provavelmente porque ele é realmente importante. E como eu sou uma blogueira, vou falar também. Ative o sininho e bora. Então, meu amigo, você decidiu se mudar para a Rússia? E provavelmente a primeira dificuldade que você vai encontrar é muito óbvia e provavelmente vocês já adivinharam é o clima. Você vai precisar mudar o clima, que você mora agora no Brasil, para o clima na Rússia. Ou você estava pensando que frio é a única dificuldade que vai te esperar? É nada. Tá bom, a Rússia é muito grande. Tem lugares frios, tem lugares quentes. Por exemplo, você vai mudar diretamente para o Mascol, para o capital. Em Mascol acontece viral e no verão faz 30, 35 graus positivos. Mas, claro que não é a mesma coisa como aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil vocês têm clima tropical e subtropical, depende do região onde vocês moram. E o Mascol é o clima... como chama isso em português? Clima continental temperado. Obrigada. É isso mesmo, clima continental temperado. Ela é absolutamente diferente do que aqui, clima no Brasil. Como se fosse você vai viajar para outro planeta? Se vocês nunca viajaram para outro tipo de clima, eu vou explicar rapidinho. Clima tropical e subtropical, que acontece aqui no Brasil, ela é úmida, ela não muda muito as temperaturas e... Basicamente, no Brasil você não vai perceber a diferença entre primavera, verão, outono... Mas depende do região, claro. Na Rússia você vai perceber tudo. Primeiramente, o tipo de clima na Rússia é muito, muito seco. E geralmente, as pessoas dos países tropicais, quando mudam para a Rússia ou viajam por um tempo longo, eles sofrem dessa secociência russa. Secociência. Secura. Palavra certa secura. Se você estava pensando que a secura é só nos corações dos russos... Não, no clima. Isso está no ar. Literalmente. Aqui o ar, no Brasil, é muito úmido. Por exemplo, exatamente por isso, eu ganho todas essas caixas aqui no Brasil, naturalmente. A minha pele se sente muito melhor aqui no Brasil. Lá na Rússia você vai ir para dormir, precisa colocar o creme nos mãos e no rosto, nos lábios. De manhã também e pode ser durante o dia. Porque o clima lá tenta te tornar em uva passa. Literalmente. Sim, tem bônus positivo que você vai suar. Menos, você não vai precisar de tantos banhos, mas... É muito seco, gente. É sério. Outra coisa é quatro estações. Que lindo, né? As pessoas gostam dessa diferença. Eu também gosto dessa diferença. No inverno, tudo tal branquinho. No verão, tudo tal. Alguém matou alguém. No meu prédio. Alguma coisa caiu. Viral, outono, primavera, você vai ver grande diferença entre todas as estações. E vai aprender como se adotar por isso. Porque primavera e outono, que faz meio ano, basicamente não tem sol na Rússia. No inverno também não acontece muito. Só no verão. Então, se o sol é uma coisa importante para você, faz bom para você, você vai aprender morar sem essa coisa amarelinha no céu tão frequentemente. Então, tem problema com falta de sol. Tem problema que a gente na Rússia chama galalhote. Como explicar? Frequentemente no inverno, as ruas da Rússia, estradas, eles se viram pista de patinação artística. Tem monte de memes e fotos e vídeos, como as pessoas caem, tipo, eles dançam. E na primavera e outono também tem problema com os lacos, tipo, lama ou pântano. Algumas ruas nossas mesmo em Moscou se tornam em piscinas naturais da Rússia. Então, sim, a clima vai ser completamente diferente e você tem que saber disso antes de mudar. Aquele maravilhoso cheiro de churrasco na fim de semana. Aquela linda tapioca na quiosque com suco fresco. Cachaça baratinha, pau de queijo no café da manhã, mandioca, riaqueijão, várias frutas como manga, até moia. Para tudo isso, você vai precisar falar tchau, adeus, até próxima. Porque muitas comidas que tem aqui no Brasil, claramente, não existem na Rússia. Comidas, produtos de leite, algumas frutas e vegetais, é claro. Provavelmente, você vai precisar adotar para a comida local. E como eu já falei para vocês, os russos não têm como base arroz e feijão. Sim, é claro, você vai conseguir comprar arroz e feijão e cozinhar em casa. Mas se você acostumou a comprar algum prato feito ou por quilo, essa coisa você não vai encontrar na Rússia. Sim, pode ser, alguém vai falar agora para mim que... Olga, meus amigos brasileiros já da tempo moram na Rússia e eles falaram que eles já encontraram coxinha e mandioca. Assim, é claro que pode ser, você vai achar algumas lojas, onde você vai conseguir encontrar isso. Mas você pode imaginar quanto isso vai custar e você tem certeza que você vai estar pronto pagar tanto. Por exemplo, eu já encontrei um lugarzinho em Moscou onde você pode comprar coxinha e ela custa lá R$10. As coisas brasileiras vão ser consideradas como produtos internacionais que precisam importar, fazer alguma coisa, blá, blá, blá. Então, sim, eles não vão ser baratos. Então, sim, eles não vão ser baratos. No mesmo tempo, alguns produtos russos vão ser, podem ser muito exóticos para você. Que tal gelatina de carne e muitas outras coisas interessantes. Lembra, naquele vídeo eu fiz para vocês 10 caminhos russos que com certeza você não vai querer te provar. Ah, e falando dos preços e dos dinheiros. Próximo ponto é muito simples. Mudar para a Rússia provavelmente é caro. Viajar não, mas mudar de verdade é coisa pesada. Primeiramente, os produtos, se você vai sentir falta ou saudade de algumas caminhos brasileiras, você vai precisar pagar um pouquinho mais do que você se acostumou. Por exemplo, dá uma olhada no vídeo que eu fiz para você sobre os produtos brasileiros, que aqui são super baratos ou até grátis, mas na Rússia é uma fortuna. Mas não só a comida não, meu querido. Você vai precisar comprar tudo. Você muda em Moscou, você vai precisar a roupa, sapatos e tudo para sobreviver em temperatura negativa, tipo 20 graus mais ou menos. E coisa mais chata, porque sempre custa bastante, que todo russo precisa comprar os sapatos de inverno. Na verdade, vai precisar também comprar sapatos de outono e de primavera, mas vamos falar só de inverno ainda. Quanto custa os sapatos para o inverno na Rússia? Mais ou menos... Mais ou menos 500 reais. É mais de 300 reais. Na verdade, começa com 500 reais. Lá não tem fim para os preços. E acho que você vai precisar mais do que uma dupla dos sapatos. Provavelmente você vai precisar trocar eles às vezes. Ou se alguma coisa vai acontecer, você vai precisar de ao menos duas, né? Então isso já é um mil reais. E se por acaso você vai mudar não sozinho, por exemplo, você tem crianças, sim, para eles vai precisar comprar também. E claro que não são sapatos. Algum casaco, pode ser chapéu, luvas. Na Rússia tem muita roupa para preparar você para sair no inverno e não sentir frio, mas sentir falta dos seus dinheiros e isso sim, esses temas. Ah, e mais uma coisa. Se você tem planos para dirigir o carro lá, você vai precisar de sapatos não só para você e sua família, mas para o carro também. Porque na Rússia no inverno tem um tipo de borracha, isso chama. E no inverno geral eles são diferentes, você precisa trocar. Porque se você não vai trocar no inverno, você vai patinar no gelo nas pistas na Rússia. Então sim, quando o inverno chega, cada russo muda e paga de novo. E por exemplo, gasolina para o carro também, porque o carro gasta muito gasolina quando é frio, para o aquecimento, para todas essas coisas. Então as pessoas gastam também bastante nisso. Será que você gosta da atmosfera do carnaval? Pode ser festa junina? Dia das mães? Aqueles presentinhas no Natal? Esqueça! Na Rússia ou não tem esses feriados, ou os russos não comemoram esses feriados, ou eles não sabem sobre esses feriados. Então você vai precisar se acostumar, que pode ser algum dia muito especial para você, que você gostaria de ter um dia livre de trabalho, descansar, aproveitar. Lá na Rússia vai ser um dia normal, todo mundo vai trabalhar, e as pessoas não vão até, pode ser, entender muito bom sobre o que você fala. Que merda, hein? Sim, tem compensação. Na Rússia tem próprios feriados. E bem bastante, por exemplo, duas semanas de feriados do ano novo. Tem duas semanas no começo do maio para dia da vitória em segunda guerra mundial. Então você vai ter dias livres do trabalho, mas acho que não é a mesma coisa. Pelo que eu já conheço sobre os brasileiros, para os brasileiros, feriado não somente o dia, mas a atmosfera, a comida especial que você prepara exatamente para a festa junina, por exemplo, aquele calor humano dos amigos, encontros, tudo isso. Se você gosta, você vai sentir falta. Isso é verdade. Eu lembrei da comida da festa junina. Pelo amor de Deus! Porque eu acredito que esses feriados são super importantes para algumas pessoas, porque eles trazem para nós as memórias da nossa infância, quando tudo foi muito mais leve, a vida foi muito alegre. Alegre? Quando toda família se encontraria num churrasco no final de semana. De tudo isso, provavelmente você vai sentir falta. Sabe de que mais você vai sentir falta? Mais uma coisa russa que vai fazer você gastar mais dinheiros é que... Eu não sei porquê, eu não sei como explicar. Eu sei que essa coisa é super importante. Tem no Brasil quase na cada esquina, mas não existe na Rússia. Camida por quilo. E eu não faço nenhuma ideia como vocês criaram isso. Porque eu não vi nos outros países, eu encontrei isso no Brasil. Por algum acaso, os russos ainda não evoluíram até o nível para criar restaurantes por quilo. Mas não é só por quilo. Outro sistema no Brasil que eu gosto é a comida à vontade. Quando você paga algum preço fixo e você pode comer quanto você quiser. Não, não tem nada assim na Rússia. Você vai precisar realmente pedir o prato. Se você quer comer fora, pedir o prato. E comer somente o que tem nesse prato. E claramente os tamanhos dos pratos na Rússia, eles são muito europeus. Eles são... Não tem nada a ver com os tamanhos dos pratos no Brasil. Nossa, esses sistemas aqui no Brasil me ajudam pra caramba. Eu sei que os brasileiros gostam. É aqui um costume, tipo, fazer almoço no restaurante por quilo. Ou pagar e comer à vontade em alguns lugares. Lá não tem esses sistemas. E se eu quero comer pouco mesmo, eu preciso comprar prato. Ou se eu estou com grande fome e eu quero comer mais. Eu preciso pedir vários pratos. E pagar mais do que eu pagaria no Brasil. Mas se você acha que a gente não tem só comida por quilo e comida à vontade. Não. A gente também não tem na Rússia rodízio. E eu aprendi que é rodízio só quando cheguei aqui no Brasil. Você paga pra entrada, entra e, tipo, come quanto você pode. Eu me perdi nesse sistema. Caramba da minha vida. Eu ganhei um pouquinho de quilos aqui no Brasil. E eu não me importo. Porque é gostoso, incrível e barato. Provavelmente você imagina. É muito mais barato do que se você vai para o restaurante. E você vai pedir prato a prato. Salada, depois entrada, depois salada. E pagar pra isso. E pagar pra bebida. E pagar pra isso. E pra cada pedacinho de limão. Então sim. É isso. E a visão número 6. É que a Rússia é um país com uma situação política muito peculiar. Situação política instável. Obrigada, tradutor. Situação política instável na Rússia já... Queria falar 20 anos, mas depois lembrei sobre anos 90. Algumas últimas décadas ou séculos, não sei exatamente. E toda essa situação política, ela sempre afeta nos preços no país, nos produtos que tem ou não tem no país. Todas essas sanções que a gente recebe mais e mais. Por exemplo, várias comidas que eu encontro aqui no Brasil, nos supermercados, alguns produtos normais. Não existe na Rússia, simplesmente. Porque aqui para o Brasil, todos os países podem importar qualquer coisa. Mas por causa das sanções, na Rússia vários países europeus, provavelmente quase toda a União Europeia. Eles não importam para a Rússia. Porque o governo russo não permite. E a gente não pode comprar alguns tipos de algumas comidas de queijo, por exemplo. Mesmo eles são não caros. Eles simplesmente são proibidos para vender na Rússia. E cada vez o governo russo mexe com relacionamentos internacionais com alguma mais uma país. E a gente perde mais umas outras coisas. Preços crescem. E cadê o fim dessa coisa? A gente não sabe. Outras coisas que trazem esses problemas políticas internacionais é os vistos. Você, como um brasileiro, não vai ter problemas com isso, né? Com passaporte brasileiro você pode viajar super livre na Europa. Mas seus amigos russos ou seus companheiros russos provavelmente vão precisar fazer um monte de documentos, preparar vistos para fazer alguma viagem fora. Então sim, isso também complica a vida na Rússia. Como nós já começamos a falar sobre política, na Rússia tem um pouco os problemas com liberdade no assunto político, no assunto de se expressar e falar o que você realmente pensa. Aqui no Brasil, no começo, eu até me perdi com isso. Eu vi que as pessoas saem na rua com manifestação quase para qualquer coisa que está incomandando eles. Eles não concordam com o governo por algum assunto e eles vão para a rua para falar isso. Eles não concordam com governadores se eles vão para a rua para falar isso. As pessoas no Brasil querem mais dinheiro, menos preços, qualquer coisa. Você pode fazer manifestação no centro da cidade. Quanto você quer? Isso é impossível na Rússia. Então se para você esse é um momento importante, provavelmente você vai ter algumas dificuldades. Primeiramente, na Rússia, proibidos todas as manifestações se eles não receberam permissão do governo russo. E agora você vai me perguntar, mas se a gente tem manifestação contra o governo ou alguém do governo, como a gente vai fazer? Essas pessoas mesmas precisam dar para duas permissão. Você não vai fazer no tipo, você pode tentar. Mas você que sabe, eu não posso dar te recomendações sobre isso. Tem muitos vídeos no YouTube, na internet, como foram as manifestações na Rússia nos últimos anos, que não tinham aprovação do governo da cidade ou do governo do país inteiro. Então, esses vídeos vão falar para você muito mais. Até eu não preciso explicar, né? As leis na Rússia que controlam a mídia, pessoas, redes sociais, eles ultimamente cresceram e ficam muito fortes. Então tem que ser muito cuidado sobre o que você escreve nas redes sociais, sobre religião, política, governo. Por exemplo, uma história absolutamente insana aconteceu na Rússia ultimamente, ou duas semanas atrás. Um menino de 15 anos jogava em Minecraft. Sabe aí aquele jogo onde as pessoas fazem algumas coisas dos cubos? Eu nunca joguei, eu não sei explicar. Então, esse menino, em jogo, construiu desses cubos, tipo o prédio principal da polícia militar russa. E depois, jogando lá no jogo, ele explodiu esse prédio. Tenta adivinhar o que aconteceu com esse menino. Ele recebeu cinco anos de prisão absolutamente sério. Isso era nas todas as notícias, com certeza vocês podem procurar. Eu só queria dividir essa história com vocês, para vocês entenderem a nível de controlação e como tudo funciona. Ponto número oito. Há diferença em fusos horários. Quando nesse vídeo agora eu estava falando que provavelmente você vai sentir falta de celebração, a atmosfera das algumas feriadas. Pode ser, você pensou que você vai simplesmente ligar para os seus amigos, eles vão colocar o celular e você vai participar da festa também. Sim, pode ser, mas provavelmente não é sempre. Porque a diferença dos fusos horários entre o Brasil e Moscou, por exemplo, a seis horas. E como mais longe de Moscou, mais horas. Sete, oito, nove e mais. Então, quando seus amigos vão comemorar alguma coisa na meia-noite, no fim de semana ou nos feriados, lá na Rússia, você vai ter seis horas de madrugada. Ou pelo contrário, você acordou, alguma coisa legal aconteceu com você, você não pode esperar para dividir com seus amigos quem está no Brasil. Mas provavelmente a sua família no Brasil, nesse momento, está dormindo profundamente porque nove horas de manhã para você na Rússia, para eles, três horas de madrugada. Eu quero dormir! Porque se você vai ter ainda conexão com seus amigos do Brasil, com seus parentes no Brasil, se você vai querer assistir ainda algumas coisas de TV brasileira, você vai ter problemas. Essas diferenças dos fusos horários vão dar para você dificuldades. Próximo ponto. Se você é jovem, cheio de energia, livre, solteiro e está com muito entusiasmo, prepara-se que pode ser na Rússia todas as pessoas da sua idade ou até mais jovens já vai estar com as crianças, com a família, responsabilidades e eles não vão topar para qualquer rolê. Porque na Rússia é super comum para se tornar em paz e mais bem cedo. Mais ou menos 22, 23 anos, basicamente a maioria das russas já tem crianças. Tá bom, nas cidades grandes como Moscou e São Petersburgo, pode ser não. Lá as pessoas preferem dar preferência para trabalho, para a carreira, para as viagens, para os amigos. Mas a Rússia não se resume só nessas duas cidades. E mais longe, nas cidades menores, lá é muita coisa frequentemente. Outra coisa nesse assunto que pode ser vai te incomodar. Se você tem mais do que 25 anos e você ainda não tem crianças, eles amam te perguntar. Já chegou a hora, não é? E o que é sobre as criancinhas? Tem planos para se casar? Você vai ter as crianças tão lindas, com certeza. Aliás, quando vai fazer? Sim, geralmente os russos respeitam a privacidade e suas próprias coisas, vida privada. Mas a geração anterior, no assunto das crianças, não tem como se salvar dessas perguntas. Mas se você já é adulto, ou pode ser você já tem crianças, eu tenho o próximo ponto para você. Se você já tem crianças e você vai mudar para a Rússia como eles, também tem uma pequena dificuldade. E tem grande diferença entre o Brasil e a Rússia no assunto das crianças. Porque na Rússia a atitude é bastante rígida em relação às crianças. Oi, meu Deus, eu não sei nem se vocês vão entender como explicar para vocês. Quando eu mudei para o Brasil, eu percebi que eu fiquei chocada como os brasileiros amam as crianças de verdade e deixam as crianças ser as crianças. Agir naturalmente, fazer as coisas das crianças, ser as crianças. Na Rússia não é assim mesmo. Se você tem crianças na Rússia, você vai precisar se preparar para várias visões estritas. Por algum acaso, os russos esperam que as crianças vão agir como os adultos. Por exemplo, se você está no restaurante, comendo como a família toda e as crianças fazem barulho, o garçom pode chegar até você e falar Com licença, vocês podem acalmar seus crianças? Ou na fila para o doutor, ou na fila no supermercado, ou no metrô, no ônibus. Tem alguma lei no ar na Rússia que as crianças precisam ser quietas? Se você está em alguma fila, está esperando você dar o celular para a sua criança, você tem que desligar o som. Porque se a criança vai ligar o som, mesmo segurança do lugar, hospital, banco, não sei o que, sim, ele vai fazer isso como educação. Ele vai falar desculpa, com licença, vocês poderiam desligar, vocês poderiam fazer isso. Mas eles vão fazer isso, tipo, sempre. Por exemplo, eu tenho amigos que precisavam salvar os dinheiros para comprar o carro para ir para um lugar com uma criança, porque eles entenderam que eles não podem ir em algum transporte público. A criança tinha algumas dificuldades com saúde e ele chorou bastante. E eles não queriam que as pessoas vão julgar eles no transporte público e eles não queriam incomodar pessoas também. Porque todo mundo lá cresceu com essa ideologia que as crianças precisam ser quietas. Isso é até uma frase clássica. Agora, graças a Deus, nas cidades grandes, a situação melhora muito, melhorou bastante. Mas quem cresceu durante a União Soviética, é claro que eles são muito mais, tipo... As crianças gritam, muito estranho, alguém precisa acalmar eles. Isso não é só as crianças. Você não sabe por que eles gritam ou choram, pode ser alguma coisa que aconteceu e deixa eles ser crianças. Provavelmente, exatamente por isso, os brasileiros crescem muito mais livres para se expressar, mostrar seus sentimentos do que os russos. Então é isso, minha gente. E mesmo a Rússia e país legal, ela tem suas dificuldades. E agora você sabe com certeza quais exatamente. Já deixou o like? Muito obrigada pelo apoio. Escreva nos comentários o que você achou. Vamos discutir e dividir opiniões. Até o próximo vídeo. Abraços. Tchau, tchau. Tchau.